Black Friday 50% off, é isso mesmo, as inscrições para o meu curso de inglês, o curso de inglês Teacher Morello A Jornada do Zero Afluência estão abertas pela metade do preço, então ao invés de R$ 997 você vai poder se inscrever por R$ 497 ou por apenas 12 vezes de R$ 49,90, só que é o seguinte, esse desconto vai durar apenas por alguns dias para você se inscrever, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo, picturemurillo.com.br e garantir a sua vaga que tal começar o ano de 2024 com o pé direito, aprendendo inglês, começando a construir a sua fluência clica aí no link e eu te espero do outro lado, bora! Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos à aula número 22 da série Inglês da Vida Real É muito bom estar aqui ao vivo com vocês, a 22ª vez analisando cenas da série Friends e hoje nós vamos estudar mais uma vez, a primeira coisa que eu quero falar para você aqui, deixa seu like aqui embaixo, interaja conosco ao longo dessa aula e bora para mais uma! Para começarmos essa aula, vamos iniciar aqui assistindo essa cena de hoje sem legenda alguma Eu quero que você comente aí, o que você consegue entender dessa cena que nós vamos analisar Eu vou executar a cena aqui sem legendas e aí depois nós vamos discutir sobre ela, ok? Bora lá! Ok, Ross, eu percebi que você não esperava ir e ver isso, mas, uh, deixa eu explicar Vej, não, isso é um grandeza! Leva, ele apenas viu nos! Mas o que você viu, é o extent do que é, ok? Um kiss Não, cara, é uma olha, nós também se acessamos em Barbados! Não, cara, estamos acessados em Barbados! Estou, relax! Ok, nós também se acessamos em Barbados, mas, não ta pensando, ok? E a única razão que isso aconteceu foi porque eu vei você comendo a Char다-Fight Sim, você começou isso! Eu tenho que relaxar! Olha, nós deveríamos ter falado com você sobre isso antes de acontecer, mas... Oh, eu me sinto tão terrível sobre isso, Ross. Sim, mas isso aconteceu. Então... Ross? Vamos abrir a porta? Esse é o tipo de cena que só de você assistir o contexto dela já dá pra perceber o que tá rolando, né? Como vocês sabem, Rachel e Ross têm uma história de amor ao longo dessa série toda, praticamente, né? E aqui nós temos Rachel beijando Joy. E aí é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte aqui. Agora vamos assistir com legendas em inglês. Eu quero saber aí de vocês. Comenta aí se agora vai ficar mais fácil ou não a compreensão desta cena. Bora lá! Ok, Ross, eu percebi que você não esperava ir e ver isso, mas... Deixa eu explicar, ok? Nós não fizemos nada. Rache, ele só viu nós. Mas o que você viu, é o extent do que você viu, ok? Um kiss. Não, 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 não. Isso é uma mentira! Nós também nos 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 nos. É porque eu vi você kiss a Charlie. Sim, você começou isso! Eu tenho que relaxar! Olha, nós devemos ter falado com você sobre isso antes de acontecer, mas... Oh, nós estamos tão terrível sobre isso, Ross. Sim, mas isso aconteceu. Então... Ross? Ross? Vamos lá meus amigos, vamos iniciar essa cena aqui, essa cena aqui pra quem não sabe, é a décima temporada, segundo episódio, tá? E o episódio, ele começa exatamente com essa cena. Então, se você quiser, inclusive, assistir depois, tá? Muita gente me pergunta, inclusive, né? Onde é que eu posso assistir em inglês, né? Inclusive, o Gabriel acabou de perguntar aqui, onde eu posso assistir Friends em inglês? Você pode assistir lá no HBO Max. Lá tem todos os episódios, você consegue assistir em inglês, com legenda em português, legenda em inglês, da forma que for melhor pra você. Mas vamos lá, meus amigos! A primeira fala que nós temos aqui, vamos iniciar aqui esse episódio, né? Bom, Joey começa dizendo, oh, ok, Ross, seria um, tá legal, tudo bem, Ross? Vamos iniciar aqui, analisando frase por frase, certo? Ele fala gaguejando, ele tá meio que sem palavras. Então, ele diz, I realized that you didn't expect. Vamos entender aqui, primeiramente, que realize não é o verbo realizar, tá? Realize significa perceber. Literalmente, ele tá dizendo eu percebo, I, I realize. That, aqui não significa isso, aquele, aquela, aqui significa que. E aí depois, you didn't expect. Só pra você entender, expect é o ato de esperar com expectativa. E aí ele diz, you didn't expect. Esse didn't dá uma ideia bem clara de que é uma frase na forma negativa no passado. Então, eu percebo que você não esperava. Você não esperava o quê? Essa frase não tá completa, né? Vamos analisá-la completa aqui. Ok, Ross, I realized that you didn't expect to walk in and see that, but... To walk in. Vamos lá, você não esperava e ele fala to walk in. Só pra você entender. To walk in é entrar caminhando, né? É um phrasal verb que indica entrar caminhando. Enfim, poderia ser tipo um passano, tá? Bom, o que que ele quer dizer aqui? Eu percebo que você não esperava entrar. Entrar. I realized that you didn't expect to walk in and see... Entrar e ver isso. And see that. Preste muita atenção. Walk é o verbo caminhar. Ok. Walk in é entrar andando. Gente, é muito literal isso, né? Você junta walk, que é o verbo caminhar. In, que é dentro. Pronto. Walk in, caminhar pra dentro. É isso, né? O que que o Joey quer dizer? Eu percebo que você não esperava entrar e ver isso. To walk in and see that. E aqui that não é o que da frase anterior. Aqui that significa isso, ver isso. Isso o que? Ele beijando a Rachel, né? Expect to walk in and see that, but... Ele fala... But... Uh... Mas... Uh... Let me explain, ok? Let me explain, ok? E aí a Rachel já logo diz, né? Let me explain, ok? We weren't doing anything! Preste muita atenção aqui, ó. Primeira frase quer dizer... Deixe-me explicar. Tá bem? Let me explain, ok? Não tem muito o que explicar aqui, né? Ficou muito escancarada a cena. E aí depois ela diz... We weren't doing anything. Vou executar de novo aqui essas duas frases. Preste atenção. But... Let me explain. We weren't doing anything! Então, essa frase de baixo... We weren't... Nós não estávamos... Lembrando que aqui temos verbo to be na forma negativa e no passado, né? Nós sabemos que... Are... É presente. Were... Passado. Aren't... Presente na forma negativa. Weren't... Que é o jeito que nós temos aqui. Passado na forma negativa. Então... We weren't... Nós não estávamos... Doing... Fazendo... Anything... Coisa alguma. Como é que você pode traduzir isso aqui? Nós não estávamos fazendo nada. Enfim, né? Vamos lá. Vamos recapitular aí os primeiros segundos dessa cena. Uh... Ok, Ross. I... I realized that you didn't expect to walk in and see that, but uh... Let me explain. We weren't doing anything! Rach, he just saw us. É... Bem... Ela diz... Nós não estávamos fazendo nada. E aí o Joey... Mas... Rachel... Rach, né? Rach é a forma abrigada de chamar a Rachel. Muitas vezes na série chamam ela dessa forma, inclusive. Rach, he just saw us. Preste muita atenção. Muitas vezes o termo just, ele não é tratado como só, somente, apenas, como é o comum do inglês, né? Just aqui nessa frase é como se fosse um simplesmente, um sentido de simplesmente, tá? Ele simplesmente nos viu. He just saw us. Só pra você entender uma coisa aqui, ó. Só é o passado do verbo se. Verbo ver. Então, temos aqui mais um exemplo de frase no passado, certo? Pra quem não sabe, se, verbo ver, no passado só. E aí depois ele cita us. Us, pra quem não sabe, significa nós. Então, ele simplesmente nos viu. Ele simplesmente nos viu. Rach, ele simplesmente nos viu. E aí, ela já conhecendo o Ross, o que ela fala pra ele fazer? Rach, he just saw us. E ela fala pra ele ficar quieto, né? Fica de boa aí. Quieto, né? E aí, o Joey tenta explicar. But what you saw, mas o que você viu. But what you saw. But, mas, what, o que, you, você, só, viu. Acabamos de ver aqui, né? But what you saw, that that is the extent of it, ok? One kiss. Vamos lá, meus amigos. Aqui nós temos um termo diferente, que é o extend. Extensão. E aí, ele fala. That is the extent of it, ok? One kiss. Depois é que tá aqui essa frase inteira pra você ouvir como que ele pronuncia. But what you saw, that that is the extent of it, ok? One kiss. Faltou só one kiss. Vamos lá, gente. But what you saw, that that is the extent of it, ok? Nessa frase aqui, ele diz o seguinte, ele tá gaguejando ainda, né? That is, isso é, se referindo ao beijo, the extent, a extensão of it, disso. Ok? Tudo bem? Preste muita atenção aqui, ó. Depois ele diz o seguinte, ó. Ele diz, one kiss. Um beijo. Ok? David, ok? One kiss. No, come on. That is a lie. E aí, a Rachel acaba assumindo tudo logo, né? No, come on. That is a lie. We all... No, come on. No. Vamos lá. Isso é come on. Tipo, quando você quer que a pessoa acorda. Não. Qual é? Acorda. Come on. That is a lie. Isso é uma mentira. That is a lie. E aí, depois fala sobre o beijo deles, acho que no episódio anterior. Se referindo ao episódio anterior. Preste atenção. That is a lie. We also kissed in Barbados. We also kissed in Barbados. We also kissed. Nós também nos beijamos. E aí, depois, ela cita um lugar chamado Barbados. Alright? E aqui, preste muita atenção. Barbados é um lugar aí paradisíaco, né? Enfim. Mas vamos lá. No, come on. That is a lie. Não, vamos lá. Isso é uma mentira. Nós também nos beijamos em Barbados. Né? O nome do lugar. Então, we also. Nós também. Kissed. É o passado de kiss. Agora tá com ed, porque kiss é um verbo regular. E aí, continuando. Do chill. E aí, preste muita atenção aqui, ó. Ele grita dizendo dude chill. Vamos lá, gente. Esse chill é como se fosse um relaxe. Né? Acalme-se. E dude é uma forma de você chamar o seu amigo. Uma forma carinhosa, inclusive. Ali, quando você tem um certo vínculo, uma certa intimidade. Dude é como se fosse cara, parceiro, amigo. Aqui, é como se ele estivesse falando assim, cara, relaxa. Dude. Chill. Tudo bem que não é comum dizer cara pra uma mulher, né? Mas dude é como se fosse um modo de você chamar uma amiga ou amiga de modo carinhoso, tá? No inglês funciona pra ambos gêneros, tá? É claro que você não vai falar cara pra uma mulher. É muito estranho, né? Mas aqui funciona, tá? Então dude, chill. Então esse chill, relaxa, acalme-se. E aí, ele assume logo o que ele fez, né? Ok. Tudo bem. Tá legal. We also kissed in Barbados. É a mesma frase que ela disse. Não tem nada de diferente, né? In Barbados. But we didn't plan it, ok? E aí, ele conclui dizendo aqui ó. But we didn't plan it, ok? Mas nós não planejamos isso. Tá bem? But. Mas. We didn't plan it. Nós não planejamos. Vamos dar uma frase que tá no passado na forma negativa por conta do didn't plan it. Planejamos isso. Ok? Tá legal? Tá bem? E aí, olha só que interessante. Ele vai dar aqui uma desculpa. Vai contar uma história. We didn't plan it, ok? And the only reason that that happened was because I saw you kissing Charlie. Ah, isso aí ó. Agora ele tá dando um motivo por ter beijado a Rachel. We didn't plan it, ok? And the only reason that that happened. Vamos lá. Essa frase aqui ó. And the only reason. E a única razão that that happened. Você pode pensar assim, nossa a palavra tá repetindo, é um erro. Não. Primeiro that significa que. E o segundo that significa isso. Boom. É isso aí. Mesma palavra, significados diferentes. Como é que você identifica isso? Contexto, gente. And the only reason, e a única razão that that happened, que isso aconteceu. Ou poderia até ser traduzido, e a única razão disso ter acontecido, tá? Poderia ser adaptado dessa forma. In Barbados, but we didn't plan it, ok? And the only reason that that happened was. E aí ele fala, né? A única razão disso ter acontecido, a única razão disso acontecer, né? Ele diz o seguinte aqui ó. Was, was, because I saw you kissing Charlie. Pra quem não sabe, Charlie é o nome de uma mulher, tá? Por mais que às vezes Charlie também significa pra homem, né? Mas was, was, significa era, era, ou você pode adaptar simplesmente pra foi, foi. Geralmente, was, funciona no foi, because, porque, I saw, eu vi, you kissing Charlie. Eu vi você beijando a Charlie. Was because I saw you kissing Charlie. Yeah, you started it. E aí o Rachel joga tudo em cima do Ross. Yeah, you started it. Sim, você começou isso. I have got to chill. I have got to chill. Vamos entender uma coisa aqui ó. Nós já falamos isso aqui várias vezes em várias aulas aqui no canal. Quando alguém fala no inglês, I have got, você pode simplesmente traduzir pra eu tenho, tá? E aí depois ela fala to chill. Nós já falamos aqui que é o ato de relaxar, eu tenho que me acalmar. Quando ela fala, então, I have got to chill, eu tenho que relaxar. Só uma coisa aqui que é importante você entender. Essa frase aqui, I have got to chill, ela poderia simplesmente dizer, I have to chill. Daria quase o mesmo sentido. Eu tenho que relaxar, eu preciso relaxar. I need to chill. Modos diferentes de dizer a mesma coisa, tá? Have got é um modo de você dizer que você tem que fazer algo também. I have got to study. Eu tenho que estudar. E tá enfatizando mesmo, né? Algo que ela precisa fazer, né? Tá na cara dela que ela precisa relaxar. Então, I have got to chill. Eu tenho que relaxar, eu preciso relaxar. I saw you kissing Charlie. Yeah, you started it. I have got to chill. Look, we probably should have talked to you about this before it ever happened. Vamos lá. Essas duas frases aqui. Look, we probably should have talked. Vamos entender uma coisa? Look significa veja, olhe. É uma forma de você começar uma frase, certo? Olha. We, we, nós, nós, probably, provavelmente, should. É um modal verbo que significa devia, deveria, no contexto de recomendação, sugestão. Então, nós, provavelmente, deveríamos have talked ao pé da letra ter conversado. Importante entender que talk leva esse sentido de conversar. E tem um L mudo aqui, tá? Esse L do talked. Você não fala, tá? Você fala talked. Eu vou até escrever isso aqui para você nunca mais esquecer sobre a pronúncia dessa palavra. Não sei se você sabe, mas a pronúncia dela não é talk. É talk. Sem o L mesmo, tá? Então, ali com o ED fica mais sutil ainda. Talked. Você só coloca o D no final. Talked. Então, look, look. We, we probably should have talked. Olha, nós, provavelmente, deveríamos ter conversado. Falado, né? No sentido de conversar. We, we probably should have talked to you about this before it ever. Vamos lá. Nós, provavelmente, deveríamos ter conversado. E aí, importante você entender uma coisa aqui, ó. To you. Se você traduzir a op da letra, vai significar pra você. Só que aqui, é com você, tá? Como é que você sabe que é com você? Porque toda vez que você quer falar, por exemplo, eu... Vamos pegar aqui o verbo talk. Falar com você, conversar com você, é dessa forma aqui, ó. Talk to you. Talk to you. Murilo, é correto? Fala talk with you. Você vai até ver isso, talk with you, mas não é comum, tá? Porque talk fala sobre direção. Talk to, falar diretamente com alguém, tá? Você não vai traduzir isso aqui também pra falar pra você. Mas talk to é o modo mais correto de você utilizar o ato de conversar com alguém. Muitas preposições, você vai ver que não tem o mesmo sentido do português, tá? É igual, por exemplo, ouvir música. Você tem que falar listen to music. Você tem que colocar um to, que não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum. Não é para música, né? Ouvir para música. Mas é um exemplo de que tem certos verbos que você utiliza uma preposição específica. Nesse caso, você usa to. Então, você precisa falar, ah, vamos supor que você quer falar assim, ó. Eu preciso falar com o meu chefe. I need to talk to my boss. Não with my boss. Você tem que entender que o with, dentro do inglês, ele carrega o sentido de adição. Soma. Por exemplo, eu estava com ela. I was with her. Realmente, aí funciona. Mas não é sempre. Não é sempre que você tem o com no português que significa que vai ter o com no inglês. Um outro exemplo disso, gente. Para você falar, eu estou com febre. Esse com. É do português isso. Isso não tem no inglês para você falar que você está com febre. Você fala, I have fever. Não tem com. Então, muitas vezes é preciso o quê? Tirar um pouco do sentido lógico do português e associar o inglês. É desse jeito que eles falam. Desse jeito que eles transmitem. Então, você vai gravar na sua mente o seguinte. Use sempre talk com to. Talk to me. Talk to you. Se eu quero falar para vocês aqui. Fala comigo. Talk to me. É isso, tá? Por isso que ele fala to you. Então, ele usou aqui talk no passado, né? Preste atenção. Nós, provavelmente, deveríamos ter conversado. Falado. Então, provavelmente, deveríamos ter falado com você. To you. About this. Sobre isso. Before it ever happened. Before significa antes. E aí, depois ele cita. It ever happened. Isso ter acontecido. Então, deveríamos ter falado com você. Novamente, antes disso ter acontecido. But. Mas. Oh, we feel so terrible about this, Ross. Oh, we feel so terrible about this, Ross. Oh, nós nos sentimos tão terríveis. Ross. Yeah. But it did happen. Yeah. But it did happen. Nós falamos aqui, em uma das últimas aulas, que, muitas vezes, quando você pega o did, Esse did que você tá vendo aí, ó. Quando você insere ele numa frase afirmativa, que não é uma pergunta, percebam? Nós entendemos que, pra realizar perguntas no passado, realmente, você precisa usar o did antes do sujeito, do pronome, né? Did you speak? Você falou? Alright. Só que aqui é o seguinte, aqui nós temos uma frase afirmativa. Esse did, ele está sendo usado no sentido de enfatizar. Enfatizar que, de fato, aconteceu. Se você traduzir aqui, ó. But it did happen. Não é só, mas isso aconteceu. É como se fosse um, mas isso aconteceu mesmo. No português, nós usamos o termo mesmo, para usar um sentido de enfatizar. Você percebe que o inglês não é só você ficar traduzindo aleatoriamente, literalmente, né? Você precisa carregar o mesmo sentido. Quando algo é enfatizado, no português, nós usamos muito o mesmo. Então, mas isso aconteceu mesmo. Ou poderia ser que, mas isso, de fato, aconteceu. But it did happen. Poderia ser só... Ele poderia simplesmente ter conjugado happen no passado, gente. Ele poderia ter dito isso aqui, ó. Vamos citar aqui uma outra opção. Ele poderia ter dito isso aqui, ó. But it happened. Mas, aconteceu. Mas, quando ele coloca o did, automaticamente, quando você coloca um did antes do verbo, você tem que tirar aí o modo passado dele. Por isso que tiramos o ed. E aí fica do jeito que ele falou ali. But it did happen. Automaticamente carrega já o sentido de enfatizar. Então, qual que é a diferença entre essa frase que eu escrevi aqui, essa frase que está aqui embaixo, com a frase que ele disse? Simples. A minha fala, mas isso aconteceu. Ou, mas aconteceu. E a dele fala, mas isso aconteceu mesmo. Mas isso, de fato, aconteceu. E é isso aí. Vamos para a sequência. Então... Então... Sou... Ross. Ross. Vamos lá, gente. Antes da gente ir para as últimas frases dessa cena, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou executar essa cena inteira com legenda em inglês. Eu quero que você comente aí se agora, depois dessa análise, ficou mais fácil a compreensão. Bora lá. Eu vou executar aqui 100% com legenda em inglês. até essas últimas frases que nós vamos analisar agora. Ok, Ross. Eu percebi que você não esperava entrar e ver isso. Mas... Deixe-me explicar, ok? Nós não estávamos fazendo nada. Rache, ele apenas nos viu. Eu estou comentei. Mas o que você viu, é o extent do que é, ok? Um kiss. Não, não, não é uma mentira. Nós também nos mostramos em Barbados. Dude, chel! Ok, nós também nos mostramos em Barbados, mas... Mas... Não, não é. E a única razão que isso aconteceu foi porque eu vi você comentei em Charlie. Sim, você começou. Eu tenho que chelar. Eu tenho que chelar. para falar com você sobre isso antes de acontecer. Mas... Oh, nós nos sentimos tão terrível sobre isso, Ross. Sim, mas... Mas... aconteceu. Então... Ross? Posso apenas fechar a porta? É isso aí, meus amigos. Agora, para a gente finalizar essa aula aqui, para a gente fechar, vamos analisar a frase final, né? Ross? Can we just close the door? Can we just close the door? Podemos só fechar a porta? Can we just close the door? E aí, finalizamos a cena. Agora é o seguinte, preste muita atenção aqui, ó. Para a gente fechar essa aula, para a gente finalizar, nós vamos fazer o que nós fazemos sempre, né? Vamos assistir esta cena completa sem legenda alguma. Eu quero que você comente aqui, ó. Se você conseguiu entender tudo, se ficou alguma dúvida. E aí, vamos para a conclusão. Bora lá, gente! Ok, Ross, eu percebi que você não esperava ir e ver isso, mas... Vamos explicar, ok? Nós não fizemos nada, ok? Nós não fizemos nada. Rache, ele só viu nós. Mas o que você viu, é o extent do que você viu, ok? Um kiss. Não, não, isso é uma mentira. Nós também se tivéssemos em Barbados. DUDE, CHIL! Ok, nós também se tivéssemos em Barbados, mas não planejamos, ok? E a única razão que aconteceu foi porque eu vi você comentei Charlie. Sim, você começou isso! Eu tenho que ter feito! Olha, nós provavelmente devemos falar sobre isso antes de ter acontecido, mas... Oh, eu acho tão terrível sobre isso, Ross. Sim, mas isso aconteceu, então... Ross? Ross? Vamos só abrir a porta? É isso aí, meus amigos, finalizamos mais uma análise. E olha, antes da gente fechar essa aula aqui, eu quero dar um spoiler da cena que nós vamos analisar na próxima aula. Na aula número 23 dessa série. Nós vamos continuar analisando essa cena aqui, viu? Nós vamos ver quais foram as palavras do Ross, o que ele disse na sequência. Eu quero aqui dar um spoiler dessa sequência, tá? Nós vamos assistir essa cena que nós vamos analisar na próxima aula, tá? Eu vou executar ela aqui sem legendas. Eu quero que você comente aí, se você consegue entender se tá mais fácil ou mais difícil do que essa cena que nós analisamos na aula de hoje. Preste muita atenção. So, you two are... Yeah. And have you had... No. No, 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 no. But if I hadn't walked in here, would you... Probably... No, no. Ross, this is not how we wanted you to find out about this. You have every right to go nuts. I'm not going nuts. Do you see me going nuts? No, but you know what I mean. Hey, hey, hey. If you two are happy, then I'm happy for you. I'm fine. Really? Absolutely. I'm fine. Totally fine. I don't know why it's coming out all loud and squeaky. Cause really, I'm fine. I'm not saying I wasn't a little surprised to see you guys kissing. I mean, at first, I was like... But now that I've had time to absorb it... Loving this... E é isso aí, meus amigos. Olha, eu quero falar uma coisa pra você aqui. Não saia desse vídeo. Não saia dessa aula sem deixar o seu like. Sem deixar o seu comentário aqui embaixo. E isso me ajuda muito a continuarmos esse trabalho aqui na internet. E outro detalhe muito importante. Vale lembrar... Eu vou ressaltar aqui mais uma vez. Mas nós ainda estamos com 50% de desconto na jornada do Zero Afluência. O meu curso completo. Estamos aí com as últimas horas do desconto da Black Friday. Ainda está disponível. Você que quer vir estudar comigo, você que quer fazer parte dessa jornada do Zero Afluência, você não pode ficar de fora. Se liga só no que eu tenho pra te dizer. Black Friday, 50% off. É isso mesmo. As inscrições para o meu curso de inglês, o curso de inglês Teacher Murilo, A Jornada do Zero Afluência, estão abertas pela metade do preço. Então, ao invés de R$ 997, você vai poder se inscrever por R$ 497. Ou por apenas 12 vezes de R$ 49,90. Só que é o seguinte, esse desconto vai durar apenas por alguns dias. Para você se inscrever, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com.br e garantir a sua vaga. Que tal começar o ano de 2024 com o pé direito? Aprendendo inglês? Começando a construir a sua fluência? Clica aí no link e eu te espero do outro lado. Bora! Qual ideia que você tem sobre o inglês? Porque a primeira ideia que vem na sua cabeça vai definir quais serão seus próximos passos. Hoje, o número de conexões que você tem, antes de tudo, é limitado pelo seu idioma, pela língua que você fala. Aí quando você começa a perceber que existem outros ambientes lá fora, outras culturas, outros conhecimentos, você percebe que o inglês é só uma porta. Por exemplo, se você quer conteúdo para aprender a falar japonês, você encontra pouca coisa do japonês para o português. Agora você encontra muita coisa do japonês para o inglês. Eu não sei se você tem a perspectiva do negócio, mas se você domina a língua inglesa, isso é uma porta gigantesca para você aprender qualquer outra língua. É por isso que há uma estatística, há uma probabilidade muito grande quando a pessoa domina o inglês, ela aprender o segundo, terceiro, quarto idioma. Por quê? Não é porque a pessoa tem QI elevado, capacidade, ela nasceu com inteligência, mas é porque ela abriu a porta principal. Tudo que a gente vai fazer na vida, se a gente não tiver um ato de isso aqui, vai virar um compromisso inegociável. No momento que vira, você vai se tornar bom naquilo e é só questão de tempo. O quanto que você sabe de inglês, se é muito ou se é pouco, ele está inteiramente ligado ao quanto que você se envolveu durante toda a sua vida. A dificuldade que você tem, ela é só um sensor que mostra aquilo que você ainda não domina. Então quando você sente dificuldade ali no falar, no compreender, você vai entender o seguinte, isso aqui é só um sensor que está me mostrando. Espera aí, eu ainda não estou acostumado com isso. Você está aprendendo qualquer coisa nova. Você ainda não domina. Instala essa fala na sua vida. Eu ainda não dominei isso, mas eu estou no processo. É sobre o ainda. Porque se você entra no jogo entendendo, eu posso não saber nada sobre o inglês. Eu ainda não aprendi. Eu ainda sou travado nisso. Eu ainda. Esse ainda significa o quê? Em algum momento, essa chave vai virar. É sobre isso. É o caminho mesmo. Esse é o caminho. É estressante. Mas o caminho do estresse, o caminho da dor, o caminho do desconforto, ele começa a destravar novos genes dentro de você. Isso é absurdo. Imagina um campo dentro da sua mente desconhecido. E à medida que você começa a se expor em situações de estresse, de desconforto, todas essas capacidades, elas começam a ser desbloqueadas. E é interessante porque quem sabe o quanto de coisas você tem trancado dentro de você. Mas é absurdo você entender o quanto que a sua mente humana é capaz de aprender. O quanto de potencialidade que tem trancado dentro de você, que você tem o poder para destrancar isso. Se você parar para analisar, é dessa forma que você aprendeu a própria língua materna português. Qual que é o primeiro sentido que foi aguçado na sua vida quando você ainda estava na barriga da sua mãe? O sentido da audição. Nem nasceu ainda. Não tem nem data de nascimento, mas já ouve, identifica sons. Qual que é o segundo? A fala. Depois que a criança nasce, o que ela começa a fazer? A reproduzir os sons que ela ouve. E ela começa a se exporar, falar aquilo que ela está ouvindo. A fluência no inglês, ela está nessas duas primeiras habilidades. Ouvir e falar. A criança, ela não sabe nada de leitura escrita. Mas nos cinco primeiros anos, a criança fica apenas ouvindo e falando. E ela fica muito tempo nisso. Nenhuma criança na face da terra começou a falar português acertando tudo. Não existe. Você passou por esse processo. Agora, se você não entende que no inglês funciona também dessa forma, você vai ficar sempre travado no quê? Eu quero falar, mas eu só quero falar se eu tiver certeza que eu estou certo. E aí você não fala. Sabe a crença que muita gente cria em relação ao inglês? Isso aqui eu tinha. Eu achava que eu precisava aprender todas as regras sobre o inglês. E aí depois, do nada assim, eu vou saber falar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser também uma pessoa que ouve muito, consegue falar, mas não sabe nada de leitura. Você não consegue identificar uma palavra quando você está lendo. A sua audição e a sua fala não está ligado com a leitura escrita. A audição e a fala, o desenvolvimento da audição e fala não está ligado à regra. Não está ligado à gramática. Então, quando você enxerga o inglês dessa forma, às vezes quando fala inglês você já logo pensa, né? As regras, as estruturas, as frases, preposições e tudo aquilo que é leitura escrita. Não é audição e fala. É possível você aprender inglês somente compreendendo e falando. Embora não seja comum na nossa realidade, um brasileiro que fala duas línguas em qualquer país que você for, até aqui da América Latina, se você for para a Europa, então, você vai achar assustador o quão comum é pessoas que falam duas línguas. É a coisa mais normal, tão normal quanto se formar no ensino médio. Invistam na continuidade. Vocês não têm ideia o quanto me entristece o coração ver pessoas iniciando e pessoas abandonando. Muitas pessoas desistem. Fácil, como o Robson falou. A pessoa começa a lidar ali com um pouquinho de desconforto. Isso não é para mim. E aí desenvolve várias crenças que faz, de fato, a desistir. O que a fluência, de fato, vai te proporcionar para a sua vida? Não só para a vida profissional. É incrível demais você se conectar com pessoas que não são daqui. Pessoas que pensam completamente diferente. Pessoas que comem uma comida totalmente diferente. Vestem uma roupa diferente. Não tem preço. É algo inestimável. Quando a gente fala aqui que um curso de inglês custa x, y, z. Pode ser que custe. Mas a fluência não tem preço. A fluência é algo libertador. Quando você consegue alcançar esse nível de conseguir fluir na língua inglesa. Não tem limites. Você consegue aprender qualquer outra coisa. Só que muitas vezes vai bater na sua porta o seguinte. Desiste. Para com esse negócio. Você vai se deparar com uma dificuldade que você nem sabe que existe ainda dentro do inglês. Aí você vai falar assim. Ah, não dou conta não. Precisa disso mesmo. Para você perceber que não pode ser baseada na empolgação. Eu falo para você. Abandona a maldição da empolgação. Abandona. Não baseia na empolgação. Baseia na disciplina. A disciplina ela vai te levar a lugares que a motivação jamais vai te levar. Então quando você abraça isso. Pronto. Isso se torna algo inegociável. O principal vilão do extraordinário. Extraordinário significa que vai além da média. O principal vilão do extraordinário. É o bom. É o nível do. Aqui tá bom onde eu tô. Para que me envolver mais. Vou ficar aqui mesmo onde eu tô. Tá bom. Só que não desfruta do extraordinário quem se conforma com o nível bom. Aí entra uma coisa chamada familiarização. Você pode assistir uma aula sobre um assunto muito complexo. E aí de repente aquela aula acabar. Passar um tempo e você esquecer. Porque uma curta aula não é tempo suficiente para você se familiarizar com aquilo. Talvez você vai precisar passar meses. E não é meses vendo a regra. É meses usando. Colocando em prática. Lendo aquilo. Escrevendo aquilo. Ouvindo aquilo. Falando aquilo. Mas como diz a Lady Newton. Para que você avance. Você precisa deixar alguma coisa para trás. Todo o peso. Toda a crença. Tudo aquilo que talvez alguém disse para você. Que você não é capaz. Que você não dá conta. Que esse negócio não é para você. E você vai sepultar isso hoje. Tudo aquilo que você sente hoje. Que você não é capaz de fazer. São apenas histórias que você mesmo conta para você. No dia que você escolher ressignificar isso. A sua vida jamais vai ser a mesma. Música